E no dia 19 de julho de 2018, o príncipe Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança, trineto da princesa Dona Isabel, fez história a anunciar sua pré-candidatura como deputado federal pelo PSL de São Paulo. Assista agora o seu comunicado e depois o meu comentário sobre isso. Amigos, gostaria de me comunicar com vocês agora com relação ao tema da minha pré-candidatura. Durante um tempo houve o questionamento de que função eu poder exercer dentro do poder público para que a gente possa pontuar as mudanças necessárias. Houve muita discussão com relação à minha candidatura para o governo do Estado de São Paulo e, na minha opinião, em discussão com pessoas do partido e também muitos ativistas e amigos que estão em volta da minha candidatura, nós decidimos que melhor para o momento não só da representação das pautas que são de fato transformadoras e também para estar presente, onde de fato é o grande foco do problema, que uma candidatura a ser deputado federal seria mais adequada, mais em sintonia com aquilo que eu venho propondo, não só no meu ativismo, mas também publicado em livro e que, de certa maneira, vai ajudar a todos os governadores do Brasil se a gente conseguir emplacar algumas reformas muito importantes para o Brasil. Então, a partir desse momento, estou aqui confirmando que a minha predileção é para ser um pré-candidato a deputado federal e que o partido assim o defina nessa próxima convenção que vai ocorrer no final deste mês. A todos vocês que participaram e que me deram apoio para a questão do governo do Estado de São Paulo, eu estou eternamente agradecido a todos vocês individualmente. Um grande abraço a vocês e a todos vocês que continuam comigo no meu pleito para deputado federal. Temos muito a fazer pela frente. Agradeço também a todos vocês. Vamos em frente porque a batalha está só começando. Um grande abraço. Mas antes da notícia, vou falar um pouco sobre quem é o Luiz Felipe, caso você ainda não o conheça. Sua alteza nasceu no Rio de Janeiro em 1969, sendo filho de Dom Eudes, que por sua vez é irmão do atual chefe da Casa Imperial, o príncipe Dom Luiz Jorleães de Bragança. Porém, mesmo sendo sobrinho de quem seria o nosso atual imperador, ele já nasceu sem direitos ginásticos. Isso porque seu pai abdicou por si e toda a sua descendência para casar-se com a senhora Ana Maria Barbará. Na área acadêmica, cursou administração pela Armando Álvares Penteado. Depois concluiu seu mestrado em Ciências Políticas em Stanford, nos Estados Unidos. Em seguida, especializou-se em administração com um MBA no Instituto Européen de Administración de Afares, na França. Ainda na faculdade, iniciou sua carreira profissional nos anos 80, numa corretora de valores. E após formar e se ingressar no mestrado nos Estados Unidos, fez carreira fora do país, começando na área de planejamento financeiro da Companhia de Saint-Gobain. Posteriormente, fez seu segundo mestrado na França. E ao concluí-lo, voltou à área financeira, trabalhando entre os bancos J.P. Morgan e Lazar Freds. Depois, teve uma oferta para trabalhar na Time Warner, como desenvolvedor de negócios na América Latina. Em seguida, ingressou como diretor de desenvolvimento de negócios da América Online, também na América Latina. E de volta ao Brasil, em 2005, fundou uma empresa de distribuição de motopeças. Começou a atuar na área política de forma mais direta em 2014, quando ajudou a fundar o movimento Acorda Brasil. É autor do livro Porquê o Brasil é um País Atrasado? e também viaja pelo país com a palestra Redefinindo o Brasil. Sua plataforma não foca em políticas sociais em si, mas sim na reforma do país, onde podemos ver por seus artigos a luta pela evolução da política nacional, como o recal, o voto distrital e até mesmo a criação de uma nova Constituição. Bom, agora a minha opinião sobre isso. Primeiro, eu acho fundamental termos pessoas com capacidade intelectual e, principalmente, moral na política nacional. E com certeza o nosso príncipe tem tudo isso. E quanto ao fato de ser um príncipe entrando na política republicana, também pensam o seguinte. Como diz Dom Bertrand, um príncipe tem sempre de estar na linha de frente, na defesa de seu povo. E como não está na linha sucessória, essa é a oportunidade perfeita para que sua alteza exerça seu papel, tanto quanto cidadão, ajudando na evolução da política nacional, quanto como herdeiro do legado de nossos imperadores. Ou seja, ser um defensor perpétuo do Brasil. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha da entrada de Dom Luiz Felipe na política? Comente aqui embaixo que nós continuamos a trocar uma ideia.